Seguindo aqui a gente tem uma frase que contém uma palavra que vale muito a pena a gente falar sobre ela Porque ela é uma palavra que em português costuma ser usada de uma forma negativa E em inglês isso não ocorre, então vamos lá A frase é E a tradução E não tem a conotação negativa que a palavra ordinário muitas vezes tem em português E pra você fixar essa ideia é só você pensar em extraordinary Então extraordinary é algo que é extraordinário Ordinary é algo comum, ok? E aí pra te ajudar ainda mais a fixar essa ideia Vamos pensar na seguinte frase Uma pessoa comum pode alcançar coisas extraordinárias How would you say that in English? Uma pessoa comum pode alcançar coisas extraordinárias Ei! Esse vídeo que você acabou de assistir é só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música Que já conta com mais de 170 aulas gratuitas no YouTube e em podcast E se você busca um curso de inglês passo a passo Clique aqui nesse card ou no link que tá na descrição dessa aula Pra conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena O meu melhor e mais completo projeto pra te ensinar inglês O meu melhor e mais completo projeto pra te ensinar inglês O meu melhor e mais completo projeto pra te ensinar inglês